Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank Black Carbon ou Genial Black. Qual dos dois leva vantagem? Qual é o melhor cartão de crédito entre essas duas instituições financeiras? Lembrando que C6 Bank trabalha com outras versões do Black, o Black de entrada, o Black 2.5 e o Black 3.5. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Caso você ainda não me conheça, nós já estamos agora chegando no mês de junho, há quase oito anos de canal do YouTube, juntamente por essa plataforma aqui com vocês. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dar um joinha para a gente aí, um likezinho, para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei para vocês, que tem no grupo iniciante pleno, você nem tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, é só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Pois é, chegou o meu cartão Black da Genial e tem o do C6 Bank Black. E aí eu queria fazer uma comparação para a gente comparar esses dois cartões, o Genial Black e o C6 Bank Black. E nós vamos comparar ele com as três versões, no caso é referente aos pontos que ele carrega e também os benefícios que ele traz para viagens, tá? Então vamos entender um pouquinho sobre a primeira versão do Black C6 contra o cartão Black da Genial. Vamos pegar a primeira versão 2.0, que é a primeira entrada do cartão Black do C6, tá? Que aí é aquele cartão Black comum que se você gastar 5 mil reais, você não paga anuidade e a anuidade dele é 600 reais, tá? Bem, o cartão Black de entrada do C6 não te dá nenhum acesso à sala VIP, tá? Mas ele pontua 2 pontos por dólar gasto e a anuidade dele é 600 reais e 12 parcelas de 50. Ou se você investir 50 mil, você não paga anuidade. Ou se você gastar 5 mil, você não paga anuidade. Os pontos do cartão nunca expiram e os pontos vão para o programa Atomos do C6 Bank. E ali você tem a possibilidade de usar o próprio shopping parceiro, cashback, ou ainda também transferir para os parceiros da Livelo, na Livelo fazer aquelas estratégias que você já conhece aqui pelo nosso canal. Portanto, o cartão não te dá nenhum acesso à sala VIP do Lounge Key e também ele só te dá acesso ilimitado às salas da Mastercard Black 1 e 2 no aeroporto de Guarulhos para o titular e os adicionais. Convidados, você pode levar até 3 consigo apresentando o cartão Mastercard Black e cada convidado vai pagar a taxa de entrada da Mastercard Black, tá? Então, o cliente vai pagar para entrar na sala da Mastercard Black se for com convidados, tá? E caso o convidado não tenha cartão Black. E já o Genial Black, ele tem aí consigo a pontuação. Eu estou comparando o dólar de 5,25, né? Então, se nós pegarmos, para chegar próximo aí, se nós pegarmos o cartão Black do C6 e dividir 100 reais pelo dólar, dá 5,25, você vai ver que vai ganhar uma quantidade de pontos suficiente aí no cartão com 2,0. E se você pegar o cartão do Genial e fazer a mesma conta, se você pegar 100 reais e dividir por 5,25, 100 reais, dividir por 5,25, vai dar 19,04. E você multiplicar por 1,6, vai dar 30,04. 30, vou arredondar 30, porque ele não passou da casa para 5,1, então vou arredondar para 30. Então, eu teria 30 pontos por estar usando esse cartão. 100 reais, 30 pontos. É a mesma coisa que 1% de cashback, que vai se transformar em 30 jicões na Smiles, tá? Se eu converter isso para a Azul e para a Livelo, é um pouco menos. Então, na jogada estratégica, a Smiles vai dar 1,6, tá? Então, praticamente nessa conversão, o cartão Black pontuaria 1,6 contra dois pontos do cartão Black do C6. Em termos de pontuação, o C6 Bank levaria maior. Em termos de validade dos pontos, os dois empatam, porque os pontos nunca expiram, tanto de um quanto de outro, né? No caso de pontuação, o C6 levaria melhor. Em termos de sala VIP Black da Mastercard, os dois empatariam, porque teria que ter o cartão Black para entrar, tá? Então, os dois empatam. Em termos de sala VIP do lounge aqui, o C6 perde porque ele é ilimitado para o titular, para os 5 cartões adicionais grátis e também para convidados ilimitados. Portanto, ele perderia feio para as salas VIP. Quando você fala de anuidade, o cartão Genial não tem anuidade. O cartão C6 tem anuidade 600 reais, isenta e tal, mas do Genial não tem anuidade, então o Genial levaria melhor. Em termos de spread e conversão do dólar, a Genial também leva vantagem. 4, né? Se você vê que 5,25, né? Então, o Genial levaria vantagem para compras internacionais também. Conversão para os parceiros, a Azul, Smiles e Livelo, praticamente eles empatam também no programa de fidelidade, que a Livelo seria a melhor jogada estratégica, ele também vai para a Livelo, então eles empatariam tecnicamente aí o programa de fidelidade, tá? O shopping da Genial ainda é muito pouco produtos e tal, para transferências e tal. Então, o C6 Bank tem mais know-how nessa parte aí. Então, o C6 Bank levaria um pouco mais de vantagem, tá? De qualquer forma, eu não pegaria o cartão do C6 Bank por causa da pontuação 2 pontos contra 1.6 ali para Smiles. jamais para fazer essa jogada com esse cartão. Ficaria com a Genial devido ao acesso ilimitado à Sala VIP. Logicamente que eu estou levando em consideração que eu tenho outros cartões melhores. Então, quando você não tem um cartão melhor, se você pensa em pontos para viajar e você não liga para a Sala VIP, o C6 Bank seria a melhor opção. Só lembrando que você teria que diluir essa anuidade nos seus pontos que você está ganhando para ver se compensa, tá? Então, os pontos que você vai ganhar se essa anuidade, a bateria, né? Se você gastar menos de 5 mil reais, você vai pagar anuidade. Se você não tiver os 50 mil, você vai pagar anuidade. Então, às vezes você vai ganhar pontos, um pouco mais de pontos, mas a anuidade, ela consome ali os pontos que você ganha. Então, por isso é importante fazer continhas. Vamos para o segundo cartão do C6 Bank. O cartão do C6 Bank, o outro, ele pontua o Carbon Black, né? O cartão C6 Carbon, ele pontua 2.5 por dólar gasto. Ele está com uma promoção aí, que se você usar para pagar boletos na plataforma do C6 Bank, ele pontua 2.7. Os pontos também nunca expiram. A anuidade dele é 12 parcelas de 98, né? 1.176. Se você investir 50 mil, isenta a anuidade. Se você gastar 8 mil por mês, isenta a anuidade também, tá? Todos os benefícios do cartão Black Carbon do C6 é voltado à bandeira Mastercard Black. E os acessos à sala VIP do Lounge aqui são 4 por ano. Então, o cartão Black do C6 te dá 4 acessos à sala VIP do Lounge aqui para o titular e para os adicionais, compartilhando esses benefícios. Isso quer dizer que os adicionais não vão ter 4 acessos para cada cartão. São 6 adicionais grátis. Então, o total de 4 acessos, você distribui e divide ele com os 6 adicionais. Então, se você usar um adicional, usar o outro, usar já foi 2 acessos. Sobrou só 2 para vocês todos. Então, é compartilhado os 4 acessos do C6 Bank. Spread e tal, é tudo igual. A sala do Mastercard Black é igual ao primeiro Black. E aí, você tem a opção também de aumentar a pontuação. Por exemplo, se você fizer mais investimentos no C6 Bank, você consegue maior pontuação. Então, como que funciona a pontuação do cartão C6 Carbo? Clientes com cartão C6 Carbo que pagam contas elegíveis, né? Que totalizam no mês, no mínimo, 4 mil, podem acumular 2,7 a cada dólar gasto no crédito. Então, pagamento de concessionários, pagamento de setores com educação, escola, creche, faculdade, plano de saúde, seguros, previdência, condomínio, clubes, telecomunicação, débito automático, exceto fatura do C6 Carbo, né? Vale assaltar que o C6 Bank pode atualizar a lista de pagamentos a qualquer momento, sem prévio, né? Sem avisar. E aí, ele também pode pontuar 2,7 a cada dólar gasto no crédito, 3 e 3,5, tá? Vamos lá. Para o cliente pontuar 2,7, ele vai precisar aí ter um investimento mínimo aí de 250 mil em renda fixa. LCI, LCA, LF, CDBs, incluindo CDB, cartão de crédito, tá? Então, esse valor aí. E pagamento de contas, né? No mínimo, de 4 mil. Para pontuar 3,0 a cada dólar gasto, você vai ter que desembolsar 500 mil em renda fixa, tá? LCI, LCA, LF, compromissa ou CDBs, né? E também incluindo CDBs, cartão de crédito, tá? E para pontuar 3,5, você precisa de ter mais de 1 milhão de reais no C6 Bank. E aí sim, esse cartão, ele muda de figura. Então, vamos falar até a versão 3,0, tá? Até de 2,5 a 3,0, que é o C6 Carbon Black, você tem anuidade, que é essa que eu falei, 12,98, isenta por gastos ou investimentos. E os pontos nunca expiram, vai para a livela também, caso você queira, tá? Nesse quesito, ele vem com 4 acessos ao longe aqui. Então, de 2,5 a 3 pontos, tá? Bem, entre ele e a Genial, como que eu ficaria? Com qual eu ficaria? Aí já, ele continua com a 4 acessos ao longe aqui também, né? E aumenta a pontuação do cartão. Se eu tenho um outro cartão, se eu tenho um cartão, por exemplo, Visa, que pontua 3,5 pontos ou 3 pontos por dólar gasto, eu ficaria com o Genial. Se eu não tivesse um cartão que pontuasse melhor que o da Genial, eu ficaria com o C6 Bank, mesmo sabendo que o senhor tem 4 acessos ao longe aqui. Por isso, é importante você ter noção o que é mais importante para você. Nesse caso, sala VIP, ou nesse caso, pontuação. Se você se refere à pontuação com 250 mil investido, então, os seus pontos serão 2,7 a cada dólar gasto, e você não paga na idade. Então, o cartão não tem na idade, pontua 2,7, os pontos nunca expiram, e te daria uma conversão legal de pontuação contra a da Genial, que não é tão boa assim, que vai dar 1,6 para Smiles. Se fizer a conversão para Livelo e para Azul, bem menos. A cada 1 Gcoin, vale 30 milhas Smiles. A cada 1 Gcoin, vale 25 milhas Azul e Livelo. 100 reais vale 1 Gcoin. Só para você entender a métrica aí, mais ou menos. E aí, o que acontece? No caso, o C6 Bank é melhor. Em pontuação, o C6 é melhor. No quesito viagens, o Genial é muito melhor. O benefício de viajar com o Genial é ilimitado ao longequio, titular, adicionais e convidados. Além do poste, os dois? Pode. Você pode ter, por exemplo, 50 mil já isenta na idade do C6. Então, 50 mil lá no C6, 50 mil no Genial, você teria dois cartões Mastercard Black. Para comprar no dia a dia, o C6 Bank é melhor. Para viajar, Genial é melhor. Então, poderia fazer essa estratégia também. Ou 50 mil na XP, que pontua 1% de cashback no cartão deles, e ter o cartão ilimitado da Genial, com 50 mil investido lá também. E sobre o cartão Black, com 1 milhão de investimentos, que pontua 3,5. Aí, esse cartão, ele vem com acesso ilimitado às salas do Lounge Q, titular e os convidados. Adicionais não tem. Então, titular e adicionais. Convidados não têm acesso grátis, no caso, com o C6 acima de 1 milhão. Então, no quesito salas VIP, o C6 com 1 milhão ou mais, ele pontua 3,5, eu ficaria com o C6 Bank de cara. Porque eu não preciso ter acesso com convidados. Como eu falei para vocês, sempre viajo sozinho ou com uma ou duas pessoas no máximo. E eu tenho outros cartões que me dão acesso para levar convidados. Então, eu ficaria com o C6 Bank devido à sua alta pontuação. 3,5 pontos por dólar, não iria pagar a minha idade e eu teria 1 milhão investido lá nesses CDBs, renda fixa, LCI, LCA, né? E teria o cartão comigo, então, nas condições ilimitado ao Lounge Q, eu e os adicionais. Então, do C6 Bank, ele só perde o acesso ilimitado, a sala VIP, devido o da Genial ser ilimitado para o titular, para os adicionais e convidados. O C6 Bank é só titular, adicionais e não tem convidados. Então, no caso de sala VIP, a Genial é o melhor em termos de benefícios completos, o C6 Bank é melhor. Então, eu ficaria nessa estratégia. Sempre eu colocaria o que eu quero, pontos ou sala VIP, cashback ou sala VIP. O C6 Bank é melhor. Agora, em termos de sala VIP, Genial é muito melhor. Então, o que dá para fazer uma estratégia é ter o cartão do C6 Bank, distribuir o valor, R$50 mil na Genial, R$50 mil no C6 Bank, não ter anuidade no Black do C6 e não ter anuidade no Genial. Então, o Genial eu pegaria, eu usaria o sala VIP, que é ilimitado, e o C6 Bank eu teria o cartão sem anuidade, porque o meu R$50 mil estaria locado lá também. Agora, se você tem R$1 milhão, não precisa ter conta do cartão Genial. Para quem tem R$1 milhão no C6 Bank, já tem um cartão que é ilimitado para o titular e adicionais. Acredito eu que, quando eu falo adicionais, você pode pedir 6 adicionais e o cara for casado, pode levar a esposa e dar adicional para os filhos. Então, tecnicamente, todo mundo usaria a sala VIP do C6 Bank, a família, né? Agora, quando quer levar algum amigo e o amigo não tem o cartão, aí não tem como entrar no C6 Bank. O da Genial permitiria entrar. Tá certo? Numa comparação completa aqui, em termos de benefícios, o C6 Bank, tanto a versão 2.7 A3 e a versão 3,5 é melhor que a Genial. Eu só ficaria com a Genial na questão de comparar com o cartão C6 a primeira entrada. Aí, esse eu não pegaria de jeito algum. Agora, da Genial, eu pegaria para combater esse cartão primeiro do C6 Bank. Já na conversão de 2,5, 2,7 e 3,5, eu ficaria com o C6 Bank. Lógico, eu teria que ter investimentos para não pagar na idade. Se eu tivesse que ficar gastando valor X para não pagar na idade, eu não pegaria. Então, por exemplo, ah, você tem que gastar 8 mil para não pagar na idade de 1.100 e pouco. Então, eu não ficaria. Ah, tem que ter 1 milhão para... Eu não colocaria. Então, eu ficaria com a Genial de qualquer jeito. Mas, para quem tem investimento lá, acaba sendo interessante. Não é porque o cartão do C6 pontua a Livelo, pontua melhor, só não teria essa Lavip legal. Faltando só para convidados. Se o problema não for esse, fantástico. Ficaria com o C6 Bank tranquilamente. O uso internacional eu não usaria por causa do spread ser muito alto e o EF junto, né? Então, fora do Brasil eu não usaria. E nacional eu usaria tranquilamente devido a pontuação de 3,5 por dólar gasto. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto